Olá! Hoje, dia 20 de maio, nós vamos conhecer uma nova letrinha e sua família silábica. É a letrinha T. T de telefone, T de tesoura, T de tomate, T de tucano, T de tigre, T de tapete, T de tijolo e T de tatu. Nós sabemos que existem muitas outras palavrinhas que começam com a letrinha T. Essas daqui foram algumas que eu te trouxe para vocês, tá bom? Então vamos ler agora a famílinha silábica da letrinha T. Vamos lá? Tá, Té, Ti, Tó, Tu, Tão. Mais uma vez? Tá, Té, Ti, Tó, Tu, Tão. Agora aqui embaixo, nas maiúsculas, essas são as minúsculas. Agora aqui nas maiúsculas, esse é o T da família silábica, é o T da letrinha cursiva, tá? Então vamos lá? Tá, Té, Ti, Tó, Tu, Tão. Até parece com a letrinha I maiúscula, né? Mas não é. É a letrinha T cursiva, maiúscula, tá? Vamos novamente? Tá, Té, Ti, Tó, Tu, Tão. E nós vamos fazer tarefinha na folhinha. Conheça agora a letrinha T. Cubra. Aí aqui, ó, T de tartaruga. Aí vocês vão cobrir a letrinha T maiúscula e a letrinha T minúscula. Pinte bem lindo a letrinha T de tatu. Vai pintar a letrinha T. Pode pintar também o tatu. E aqui na cabecinha do tatu vai colocar a letrinha T, ó. Vamos treinar? Vai colocar a letrinha T, mas é pra colocar a letrinha T minúscula, tá? É essa daqui, olha, que a tia tá mostrando. Na outra folhinha. Copie bem lindo. Vai copiar a letrinha T minúscula e a letrinha T maiúscula. Marque com um X. Marque um X nos desenhos cujos os nomes iniciam com a letrinha T. Então aqui nós temos vários desenhos. Vocês vão ver aqueles que começam com a letrinha T e vão marcar um X, tá bom? Vai marcar um X só onde tem o desenho que começa com a letrinha T, tá bom? Então essa é a nossa tarefinha de hoje da letrinha T. Beijo!